A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou um ser que odeias, mas que gostas de amar Um barco perdido à deriva no mar A vida que leves de novo outra vez Um mundo que gira sempre a teus pés Sou a palavra amiga que gostas de ouvir A sombra esquecida que te viu partir Sou a noite vadia que queres conhecer Sou a voz da tua alma que te faz levitar O átrio da escada para tu te sentares Sou as cartas rasgadas que tu não lês Sou a tua verdade O estranho eu conheço Sou um ser que odeias, mas que gostas de amar Um barco perdido à deriva no mar A vida que leves de novo outra vez Um mundo que gira sempre a teus pés Sou a palavra amiga que gostas de ouvir A sombra esquecida que te viu partir Sou a noite vadia que queres conhecer Sou a voz da tua alma que te faz levitar O átrio da escada para tu te sentares Sou as cartas rasgadas que tu não lês Sou a tua verdade Mostrando quem és Muito obrigado por esse palácio O resto de tu Que possa existir Mostrando quem és O resto do mundo O resto do mundo